E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. O Aftermath agora tem um time de carcaçone que vai representar o canal nos campeonatos por equipe. E essa série de vídeos que eu vou botar no ar é pra mostrar pra vocês que existe um outro carcaçone diferente daquilo que tu tá acostumado. Só pra você ter uma ideia, no competitivo é X1 com reloginho de xadrez do lado pra marcar o tempo de cada um. A chapa é quente. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e IBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. Em todos eles você participa do nosso grupo do WhatsApp exclusivo, pra gente tá batendo papo ali e de sorteios mensais. Então, além de fortalecer nossa criação de conteúdo, você ainda pode ter a sorte aí de ganhar uma coisa bacana. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online no sul do Brasil onde você compra, a Márcia vai embalar bonitinho e despachar pra você com tranquilidade. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Essas camisas temáticas irada, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda com componentes irados pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá namorar pra quem namorou pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha no WhatsApp pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete-lhe a máscara, valeu? Quando eu adicionei a Isabela, me chamou a atenção lá todos os campeonatos que ela já tinha participado e a colocação que ela ficou. Depois eu fui vendo isso nas outras pessoas também. E aquilo, como eu falei lá no início, me chocou pela quantidade de torneios que tem no cenário competitivo de Carcassone. E eu vejo vocês lá no grupo, toda noite tem uma paradinha que vocês vão jogar, que vocês vão disputar lá e tem, pô, agora terminei isso aqui em terceiro, acabei isso aqui em segundo e, pô, sei lá. Eu achei isso muito bacana. Aí eu queria que, não sei, de repente pode começar pelo Fábio, pular pra Isabela ou começar pela Isabela. Ou quem entenda mais disso, que é o que a gente tem no cenário de campeonatos principais, tipo assim, essa aqui é a Copa do Mundo que eu quero ganhar. Isso aqui que é o mais interessante de eu competir. O que tem toda semana que é meio trivial, que a gente ganha, participa, não diminuindo ganhar isso ou não. Mas que é uma coisa que eu me preocupo menos, que eu vou mais pra testar minha performance, porque nesse eu quero chegar voando, né? O cara joga a Copa do Futebol, o pessoal joga as eliminatórias pra se classificar pra Copa do Mundo, mas o objetivo é o cara chegar no alto rendimento na Copa do Mundo, na fase de grupos da Copa do Mundo, entendeu? E como é que funciona esse cenário? Como é que é assim dentro do Carcassone? O que seria a Copa do Mundo que todo mundo quer chegar no Carcassone? Fábio, eu vou deixar você responder primeiro, depois eu falo sobre o meu currículo. Tá. Eu posso falar você do meu currículo também. Não, que isso. Vamos lá, você falou de torneios importantes do Carcassone. É que hoje a gente tem esse negócio de diversos torneios online, né? Então, por exemplo, o Mind Sports é uma competição que acontece todos os anos em longas. E acontece presencialmente. Só que ano passado e esse ano, ano passado eu tive a oportunidade de participar porque teve uma edição online. Esse ano eu também vou participar porque vai ter outra edição online. Ele é chamado de as Olimpíadas e os Board Games, né? Tem diversos jogos, enfim, várias competições. Pra mim é um sonho, né? Quem dera poder jogar tantos torneios. Participar das Olimpíadas da mente, né? Né? Você falou de Copa do Mundo. Eu participo de vários torneios, né? Principalmente em modo turno. E tem um torneio chamado King of Carcassone. O torneio que eu dou importância, né? Vou falar por mim. O torneio que eu dou importância pra ele, que me faz dar importância pra ele, é o número de jogadores fortes que ele atrai. Eu quero me destacar nesse torneio, claro. Eu quero enfrentar esses caras. Eu quero pelo menos ter a oportunidade de jogar com eles, né? Eu quero seguir na competição pra isso. Às vezes a gente cai antes, né? Às vezes não há tempo. Mas, ou às vezes cai pra um deles. Tem um torneio chamado Copa King of Carcassone. Puta, eu tô fazendo de tudo pra ir bem. Tá difícil a minha partida de agora. Mas, eu tô fazendo de tudo pra ir bem. Eu tô em outros. Sim, estou. Mas dane-se os outros. Esse daí é porque tem uns jogadores extremamente fortes. E, enfim, é um torneio muito longo. É um torneio muito difícil. Principalmente por ser eliminatório. Entendeu? Não tem espaço pra erro. Você perdeu, já era. Tchau. E outro desse só ano que vem. Então, assim, é isso que me faz dar importância pra esses torneios. O presencial é o nacional e o mundial, né? O nacional, eles fazem, acho que normalmente três meses de etapa, né? Agora online tá diferente, né? Mas, normalmente, são três meses de etapa. E aí, depois tem o nacional, que também é só uma chance. É onde você quer se destacar, né? E esse currículo, Isabela? Você nem é o meu currículo, né? É possível que você tenha lido o meu currículo. Não, quando eu vi o seu perfil, o que me chamou a atenção... Eu, tipo, não li a parada toda. Mas o que eu achei maneiro é... No perfil do BGA, tava lá os torneios que você participou e a colocação deles. E pra um cara que era de fora, aquilo me chamou muita atenção. Eu não sei se todos vocês têm essa prática, tá? Mas isso me chamou a atenção pela quantidade. Não é porque você colocou e tal, não sei o quê. Era, cara, olha quanto torneio de carcaçone tem acontecendo. E eu acho isso muito maneiro. Mas o meu... Tá, para... O meu... É a maior zoeira do Brasil. Aquele é mentira? Posso contar? Posso ler? Posso ler? Olha lá. O Dani tá com o meu currículo em mãos. First place, primeiro lugar em jantares com a família. Primeiro lugar bebendo com os amigos. Agora eu tô bolada. Torneios aleatórios em pubs. Assassino de perito. Isso eu não sei o que que é. Aí tem um trem de verdade aqui, né, Isa? Então, tem um trem de verdade que tu me lembra. Tem que ter uns verdadeiros. Então, o Fabrício não deve ter lido toda essa competência de pessoa. Torneios. Carcaçone, enthusiastic poser player. Eu vou procurar esse contrato que tu assinou com a Aftermath aqui. É a nossa enthusiastic poser player, gente. Ah, mesmo? Tá bom, né? Cada um tem o Neymar que merece. Dani, assassino de perito é quando você joga com o perito e ganha dele. Daí você é assassino de perito. Tem algumas coisas aí que são verdade. Isso aí é verdade. Gente do céu. Eu fiquei assim e falei, gente, é isso mesmo? Mas, bem, beleza. A Isabela me trolou. Mas existe um universo? Mas é justamente porque as pessoas costumam colocar isso no... Ah, isso é uma crítica social, Isabela? É uma crítica. Puta que pariu. A gente chama aqui na internet de Alecrim Dourado. Mas, gente, não é isso que importa, né? O que importa, afinal, é quantas partidas você jogou, quantos tiles você partilhou, com quem você dividiu a mesa. Eu acho que isso é o principal, né? Não se você tem lá o troféuzinho. Sensacional. Caraca, sensacional. É isso aí. Mas, o fato é que realmente existem torneios acontecendo toda hora no BGA. Isso é fato. Entendi. Isso é uma parada que, tipo assim, se eu chegar hoje e estou meio bolado e quero jogar um campeonatozinho ali, eu tenho lá e vamos embora. Vamos ser felizes, beleza? Agora, aí a gente vai fazer um por um, mas se bem que eu, até onde eu vi, tem a galera aqui que treina junto, eu queria saber como é que é a rotina de treinos. Como é que a gente se prepara, né? Como é que o cara que vai jogar futebol, o cara que vai jogar algum tipo de esporte, ele precisa praticar aquele esporte diariamente. Aí tem um técnico de futebol, tem preparador físico, ele prepara várias paradas. O cara do Carcaçone, como que é a rotina de treino deles? De vocês, na verdade? A gente faz análise toda semana, né? De uma partida. É muito importante você analisar o que os outros estão fazendo, como é que eles jogam. É interessante você aprender com quem joga bem. Eu sempre falei isso. É muito importante você aprender com quem sabe. Entendeu? Então, no BGA, a gente tem acesso a todas as partidas que os jogadores jogaram. Então, a gente pega partidas de jogadores fortes e analisa. Nossa, mas por que esse cara jogou aqui? Por que esse cara fez isso? Eu faria diferente. Entendeu? E a gente vai comentando. Eu acho uma experiência extremamente rica. E isso vem, pra mim, pelo menos, do xadrez. No xadrez, pra você jogar um pouco melhor, você tem que analisar as suas partidas. As suas e dos outros. Principalmente os erros, né? Os seus erros. E ver o que os outros estão acertando, enfim. E aí eu tive essa ideia também de fazer análise no Carcaçone. Quando eu tive uma partida... Por exemplo, acho que o Dan Pessoa, ou o Condimenta, não sei, falou que eu tinha que falar que eu fiz parte da seleção brasileira, sim. Fiz parte da seleção brasileira pra Copa América e pro Mundial. Quando eu era escalado pra um lugar, eu via o meu adversário. Eu tentava olhar as partidas deles. Principalmente se era um adversário que eu não conhecia. Muita gente eu já esbarrei no PGA. Eu já joguei com muita gente. Muitos jogadores. Mas acontecia que eu não conhecia ou eu joguei pouquíssimo. Enfim. Eu vou ver as partidas desse cara pra ver mais ou menos como é que ele joga. Porque os jogadores, eles têm um estilo. Sem dúvida. Eles têm um estilo. E você pode falar, ah, mas os jogadores bons têm o mesmo estilo. Não. Não mesmo. Acho que tem bastante estratégia no Carcaçone. Tem jogadores que jogam muito bem. Que ainda assim eu não me arriscaria a jogar no estilo que eles jogam. Entendeu? É uma questão de estilo cada um. Mas então acho que a análise é muito importante. Claro que jogar e você ter a experiência do jogo e tudo mais. Muito eu falei pra Meiva, né? Precisa jogar muito pra gente pegar o ritmo. Enfim, pra pegar a experiência. Mas eu acho que a análise é fundamental. Se o maluco já botar o primeiro tile e o Meeplezinho deitado no campo, tu já sabe que babou. Que o cara joga no campo. Assim, é. Pode ser um esclito. Mas eu vou julgar, tá? Que ele joga mal. Isso aí. Me amarra em botar já o maluco deitado no primeiro campo. Porque eu acho que aquele campo vai crescer pra caralho. Até o final ali já vai ter um campo maneiríssimo pra mim. Muito bom, muito bom. Quer falar, Dani? Fabrícia. Fala, Dani. Sim, só... No tópico anterior, quando o Fábio tava falando sobre os campeonatos que atraem... Que bons campeonatos são aqueles que atraem bons jogadores justamente também por isso, né? Porque a gente busca por torneios e campeonatos online pra poder treinar também. E sobre isso, o pessoal tá lembrando aqui no chat, porque falhou a gente comentar, torneios online que atraem muitos jogadores e bons jogadores, principalmente todos os bons jogadores no Brasil, tá aí o próprio campeonato de times, que é o que nós vamos participar com esse time que tá sendo montado aqui, né? A gente não citou o campeonato de times e o individual que a organização Carcaçona do Brasil juntou, que é o Circuito Dragonerd, que foi ano passado, teve no início desse ano, né? Foi no ano passado, agora eu já buguei em relação a tempo. Mas tem o Circuito Dragonerd, o campeonato de times e o mundial de seleções de todo ano também, que é o que o Trompovski, o que o Fábio falou, que ele participou na seleção do Brasil, nesse mundial, que é seleção de todos os... as seleções do mundo, né? Mundial, claro que é isso. É isso, que faltou a gente mencionar, valeu aí o Dan e o Conde Berna, que lembraram desses torneios que devem ser mencionados. Vocês, no outro dia, pelo que eu tava com vocês, vocês se encontram todas as quartas, oito horas, pra treinar, pra fazer isso. Essa é a rotina de grupo de vocês, quem mora em São Paulo, é isso? O nosso... Enquanto são virtuais, desculpa. Não, não, sim, sim, é virtual, de vocês chegarem, jogarem e tal. Mas isso é uma rotina de... que vocês já tinham antes da pandemia se encontrar presencialmente pra jogar, ou isso veio com a situação atual que a gente tá no mundo, né? Ou se o treinamento, ele pode... ele é mais sozinho mesmo. Como é que funciona essa parada? A gente se encontra uma vez por semana pra... Aí é o Fábio quem cria o link, né, Fábio? No Google, no Meet. E daí a gente faz a análise da partida. O Fábio vai passando os tais, né, e a gente vai comentando, mas por que ele jogou assim? Por que ele não jogou assim? E aí a gente, às vezes, também vai dando a nossa opinião do que a gente acha melhor, né? E aí a minha rotina de treino tem sido mais campeonatos em modo turno, mas eu tô sentindo falta de fazer treino de partida... Imaginando. E aí eu vou ter menos tempo, né, pra... Muito menos, né? Mas foi muito legal, é. Quando o Fábio me falou dessas partidas em modo turno, foi muito legal. Pra eu fazer toda a análise, tem a possibilidade de anotar os tais ali, sabe? E aí, realmente, a partida ao vivo e a cores, ela... Ela... Bacana, assim, porque as partidas em modo turno deram um know-how aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou impedir de tentar impedir do oponente recuperar meeples, né? Principalmente quando a gente vê que o oponente gastou todos os meeples, né? Aí a partida, praticamente, ela entra em este baia e o nosso foco vira impedir que o oponente recupere meeples, né? Porque a partir do momento que ele recupera... Que ele não recupera meeple, pontua na metade, né? Uma cidade vai pontuar na metade. E ele... Aqueles pontos... Como é que você fala pontos, Fábio? Incompletos. Como? Pontos incompletos. Pontos rápidos, né? Ah, ponto rápido. Ponto rápido. Você pega um taio que tem fechamento, já faz dois pontos, já faz quatro pontos, já faz... Ele já não consegue mais fazer, e você vai minando o adversário. E, realmente, eu acredito que... Fábio, quantas partidas você joga em média por dia, presencial, assim? É presencial que eu digo no VGA? Em tempo real. Em tempo real. Não é todo dia que eu jogo. Mas, assim, eu acho muito importante estar em contato todos os dias. Porque, mesmo que eu não jogue uma partida em tempo real, eu faço as jogadas ali do... Partidas de modo duro. É muito importante estar em contato. Porque eu acho que é um jogo que, se você fica um tempo sem jogar, acho que dá uma... A daninha. E acho que cada um tem uma rotina de treinos também, né? Diferente. A Neiva treina em modo turno, eu jogo todos os dias, né? Eu jogo partida mesmo. O modo turno, pra mim, não serve. Não me agrega em nada. Então, eu acho que cada um... Nós somos seres humanos, né? A professora, agora, falando. E cada um aprende de uma forma, né? Tem gente que é mais... Tem gente que precisa escutar mais. Tem gente que precisa ver mais. Tem gente que precisa falar mais. Então, como cada um tem uma forma, cada um também estuda de uma forma diferente, né? Então, as nossas rotinas de treinos, elas são diárias. Mas cada um tem um jeito diferente de estudar. Eu, particularmente, também não gosto desse negócio de jogar em modo turno, né? Eu me desconcentro fácil jogando assim. Então, eu prefiro jogar em modo assim, ao vivo. E daquele jeito. Se eu sinto pra jogar, é contando os taios, pensando em cada taio que eu jogo. Se compensa jogar o mipo aqui, se não compensa jogar o mipo aqui. Então, é jogar concentrado mesmo, sabe? Não é de qualquer jeito. Ficou faltando falar uma coisa. Eu gosto muito do que o pessoal do Carcassone Brasil faz. Que eles colocam... Às vezes é o Fukuda, o Melvin, não sei. Eles colocam o que você faria aqui. Eles colocam uma situação de jogo pra você analisar. Eu gosto muito de fazer isso também. De ver situações e analisar. Nós também jogamos entre nós, né? Só que a gente não faz sequências de jogos. E nos campeonatos são todas sequências de jogos, né? E isso também é importante treinar o nosso tempo de atenção em mais de um jogo. Eu não tinha pensado nisso. Verdade, né? Manter a concentração, né, Isa? Manter o gás lá pela quarta partida é desafiador mesmo. Bom, eu fui embora no meio do torneio aí essa semana. Eu achei que eram quatro jogos. Joguei os quatro, fui embora. Quando eu voltei tinha mais um jogo. Nossa. Péssimo. Mas você não jogou o último? Era isso? Eu fiquei com medo. Eu não sabia que tinha mais um. E Fabrício, na comunidade Carcaçônia, eu estava vendo hoje. Eles estão certos, né? Estavam dando um puxão de orelha. Não faça isso. Mas você fez sem querer. Por quê? A pessoa ganha por WO, mas ela não soma pontos. E critérios de desempate é quantos pontos a gente fez no tabuleiro. E aí, no critério de desempate, se eu ganhei por WO, eu perco. Foi zero ponto que você fez ali, né? Exatamente. É bizarro.